Muito bem, já estamos de volta agora para estudarmos juntos aqui no Reavivados, por sua palavra, o capítulo 9. Antes, vamos dar só uma olhadinha rápida em tudo aquilo que nós já vimos para não perder o rumo. Estamos vendo sobre esta sabedoria, um livro que vai nos ajudar bastante a entendermos vários aspectos da igreja. A igreja sofria bastante, a igreja de Corinto, e nós vamos ver aqui um apóstolo Paulo preocupado com vários detalhes. Nessa primeira carta, já tinha gente semeando o mal, já tinha gente semeando que Paulo não era muito bom. E na segunda carta, então, que a gente tem aqui na Bíblia, a gente vai ver Paulo dando essa resposta. Paulo já vai dando aqui um caminho dentro dessa carta de Corinto, principalmente no final, esta primeira carta, que ele era alguém que estava interessado em ajudar pessoas. Bom, primeiro a sabedoria com respeito ao chamado do cristão, depois com respeito à mensagem, fui chamado, tem uma mensagem. Agora a igreja local, capítulo 3, capítulo 4, sabedoria com respeito ao ministério cristão, então ele fala vários aspectos aqui. O próximo capítulo 5, os próximos capítulos 5 e 6 vai falar sobre a disciplina na igreja, vejam problemas bem relacionados com a igreja, o sétimo, capítulo 7, ele vai falar sobre o casamento, o oitavo e o décimo, o oitavo e o décimo, ele vai abordar o mesmo assunto, que é liberdade cristã. Liberdade cristã. E aqui eu destaco o verso 9, 8, verso 9, que diz, Vede, olhe bem, porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, você tem liberdade? Tem liberdade. Ok, mas essa liberdade, ela tem que ser comedida, né? Eu tenho liberdade, mas prejudico as outras pessoas, então aí eu tenho algum problema. E eu e Paulo dizem assim, então você tome cuidado com essa questão de liberdade que você tem, aí depois ele vai falar com a comida, né? Santificada lá para os ídolos, tal, então vá devagar com esse assunto, né? Embora não signifique nada, porque nós temos um Deus, há um só Deus, nós queremos esse Deus maravilhoso, não tem nada a ver com esse Deus, com esses deuses aqui, mas vocês fiquem bem espertos. Então, aqui há um hiato, no capítulo 9, então vem a sabedoria com respeito às prioridades pessoais. Então, Paulo apresenta aqui três aspectos muito interessantes. Ele defende o seu direito de receber. Ele trabalha, prega a palavra e tem direito de receber como os demais recebem. Estava sendo até bloqueado aqui dentro desse aspecto. Depois, Paulo defende, né, também o seu direito de recusar o apoio financeiro. Ele defende o direito de receber e defende o direito de recusar também esse direito. Eu disse três, tem dois aspectos só aqui, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho nessa visão de Paulo aqui em relação à igreja, sempre em relação à igreja. Paulo está bem focado aqui como um pastor preocupado. Ele escreve de Éfeso essa carta para os corintios. Não é a primeira carta que ele escreve. A primeira carta, nós não sabemos o que aconteceu. Mas essa carta aqui, então, está falando pra gente aqui. Terminando o capítulo 8, olha, não escandalize alguém, não escandalize alguém, tá? Cuide bem. Agora, ele dá esse ato. Lá no capítulo 10, então, nós vamos fazê-lo amanhã, que a gente vê essa continuidade. Ele vai dar exemplos da história de Israel e tal, mas sempre focando-se na questão da liberdade, a liberdade cristã. Bom, aqui ele começa assim, olha, existe uma acusação de que ele é um usurpador e não é uma boa acusação para um líder espiritual, principalmente se ele não é. Infelizmente, infelizmente, digo três vezes, infelizmente, nós temos em nossos dias pessoas que usam a religião como meio de vida e acabam tirando recursos das pessoas. Conversando com alguém recentemente, ele diz, olha, meu casamento estava acabando, eu tinha dado todos os meus recursos, minha poupança, minha moto, eu tinha dado o meu carro e agora ia dar a minha casa, quando foi que a minha esposa se separou de mim, né? Então, a bênção não vem porque você está dando pouco. Isso é lamentável, isso é lamentável. Eu lamento muito que há pessoas que agem desta forma. Há bons cristãos em todos os lugares. E em todos os lugares há pessoas que podem agir desta forma. Então, muito cuidado também com isso, né? Eu sei que é líder religioso, sei que tem vários que me acompanham aqui também. Mas Paulo fala da liberdade, né? Dando esse aspecto dos direitos, então, que ele tem como apóstolo, né? Sabedoria com respeito às prioridades pessoais. Então, Paulo aqui declara bem claramente. Declara bem claramente, é bom, né? Fica muito claro aí. Bom, ele defende o seu direito de receber o sustento. E começa assim, não sou eu, porventura, livre? Não sou eu, apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Agora ele vai falar sobre o seu apostolado. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Quer dizer, eu preguei pra vocês. Eu sou apóstolo. Eu andei com o Senhor. Eu ando com o Senhor. Eu sou uma pessoa livre também. Sem problema nenhum. Mas eu aceitei esse chamado. Que é o primeiro capítulo aqui desta carta aos coríntios. Eu aceitei o chamado. Eu sou uma pessoa livre. Eu fiz isso porque eu quis. Não é? Eu perseguia cristãos. Agora eu defendo os cristãos. Eu sou um cristão. E diz assim, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor. Eu não apareço aqui, né? É o Senhor que me fez trabalhar por você. É bem interessante. A gente encontra muitas pessoas que agem desta forma, né? Olha, você não está vendo isso que eu fiz? Você não viu a comida que eu fiz? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Assim, enaltecendo o que a gente faz, né? E Paulo diz aqui, vocês receberam uma mensagem através de mim no Senhor. Se alguém, se alguém a quem a gente deve glorificar, não sou eu. É o Senhor. Então ele fala bastante aqui sobre o seu apostolado. Desculpe. Se não sou apóstolo para outra pessoa, certamente eu sou para vocês. Assim. Se alguns me criticam, mas desculpem. Desculpem, meus queridos. Eu sou apóstolo para vocês. Porque vocês conheceram o evangelho através do meu apostolado. Ele repete aqui. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Um golinho para eu não ficar aqui com a caneca da Novo Tempo. Então ele diz assim, se para alguém eu sou apóstolo, é para vocês. Porque eu trabalho ali. Na minha defesa, perante os que me interpretam, a minha defesa é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos, uma esposa. Ele não fazia isso, né? E os irmãos, os senhores, Cefas, quer dizer, não podemos nos casar. Somos pessoas normais, como líderes. Paulo não defende o celibato aqui para aqueles que são líderes. Ele diz, olha, as pessoas se casam, as pessoas que não se casam. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Por que ele falava isso? Desculpa aqui. Porque ele ainda fazia tendas. Ele fazia tendas para não ficar pesado. E ele diz assim, peraí, vocês estão dizendo que eu sou um usurpador? Há pessoas maldosas entre nós? E aí ele vai falar bastante no próximo livro, né? Que aí ele vai se defender porque as pessoas receberam ali uns líderes falsos que queriam destruir Paulo. É uma outra coisa. Quando a gente fala mal de alguém, fale só o que você pode falar. Não quer falar bem daquela pessoa. Tem alguma coisa boa para falar, não fale nada. Mas aqui havia líderes, líderes na igreja, que estavam começando a criticar Paulo. Olha esse Paulo, ele não vem aqui. Olha esse Paulo, ele fala uma bobaia. Olha esse Camada quer depender financeiramente de vocês. E ele vai trabalhando aqui esse aspecto. Não é somente eu e Barnabé não podemos trabalhar. Quem, agora, seria a experiência, né? Que ele diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Então, aqui há um princípio muito interessante com relação à igreja, que os pastores, aqueles que trabalham para a igreja, devem ser sustentados pela igreja. E ele vai falar isso aqui mais para frente aqui. Mas aquele que planta vinho não come o seu fruto. E até ele cita aqui a lei de Moisés, agora é um outro aspecto, né? Eu falo isso como homem, ou não diz também a lei isso? Eu não falo isso como homem. Eu estou falando conforme a lei de Moisés. E a lei de Moisés diz assim, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Quer dizer, o boi está trabalhando lá e de repente ele quer comer alguma coisa? Não fecha a boca dele, deixa ele comer alguma coisa. Não judia do animal. Mas eu não sou animal. Acaso é com bois que Deus está lidando? Deus se preocupa? Claro que ele se preocupa com os animais. Mas ou é seguramente por nós o que ele diz? Certo que é por nós. Isso foi escrito por nós, ou para nós. E fala aqui dessa comparação, né? Então, se nós estamos trabalhando, se nós estamos fazendo alguma coisa, é porque nós devemos, ou é porque nós devemos viver do evangelho também. Então, não há nenhum problema e nenhum demérito. As pessoas dão o seu dízimo, suas ofertas para a igreja, para uma central. Por exemplo, aqui, nossa denomeação funciona assim. O pastor, eu sou pastor aqui da igreja do Murumbi, o bairro Próspero. Pessoas que têm aí seus salários maiores do que outros lugares. Mas eu ganho a mesma coisa, a mesma coisa que um pastor que está lá na periferia. A mesma coisa. Vai tudo para um centro e esse centro distribui para o mundo inteiro, para o local e um salário igual para todos. Aqui no Brasil é um salário igual para todos. Algumas regiões são mais caras, é um percentual bem pequenininho. Quando a gente é administrador também tem um percentual bem pequenininho. Uma questão de representatividade. Mas ele diz assim, o que pisa o trigo, faça uma esperança de receber a parte que lhe é devida. Eu estou pisando o trigo, ele diz. Então, devo receber também. É bem interessante aqui essa questão, porque ele trata este assunto de uma maneira bem séria, bem correta. E termina dizendo aqui no 14, este bloquinho aqui. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim não está nada errado a igreja pagar a mim, a Barnabé. Vocês estão aí com alguma coisa, porque alguém está falando mal da gente. Eu só vivo para isso. Você que me acompanhou em Atos dos Apóstolos e viu as viagens missionárias de Paulo, e viu como ele se dedicou, como ele deu a sua vida pela pregação. Agora você vai dizer assim, não, Paulo não deve viver do Evangelho. Ele diz assim, o boi trabalha e recebe. E a gente não ata a boca do boi quando ele está trabalhando no trigo. E quanto mais nós somos humanos, Deus não trata com animais nesse sentido, Ele está falando com humanos. Então, nós precisamos também ter o nosso sustento. Só que ele diz assim, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque nessa segunda parte ele recusa, não é? Paulo defende o seu direito de recusar. Paulo defende o seu direito de ter um salário, isso era uma coisa certa, mas ele defende o seu direito de não ter. Por quê? Porque ele diz assim, eu estou trabalhando. Não se preocupem comigo, mas eu tenho direito. Olha que interessante isso. Que desprendimento, né? Pessoas que contam os centavos para tudo aquilo que fazem. E é uma onda, né? De pessoas que querem trabalhar para a igreja, para ter o seu sustento. E só trabalham quando são assalariados. Isso é uma coisa muito triste. Não quero dizer para vocês, não é mérito nenhum, mas eu quando fui fazer o seminário de teologia, eu não sabia quanto um pastor ganhava. E tinha vergonha de perguntar. Tinha muita vergonha de perguntar. E sabe, naquele tempo você faz assim, eu trabalho por qualquer coisa, não tem problema, eu quero é trabalhar. E a gente não pode perder isso. Eu falava sempre aos meus pastores, quando liderei várias regiões aqui do Brasil, vamos ter aquele sentimento, aquele sentimento lá do passado, que a gente fazia qualquer coisa pelo evangelho. Não pode ser, não podemos mercantilizar o evangelho. E Paulo diz assim, olha, eu estou livre, né? Eu estou livre, porque olha, verso 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo. Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o mau número. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar. Diante daqueles que têm o regime da lei, que vivem sob a lei, embora eu não viva, eu dei a entender. Os que têm a lei, eu também dei a entender. Para ganhar pessoas, diante do fraco, fiz-me fraco. Para salvar alguns, porque tudo faço por causa do evangelho 23, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, nós queremos uma coroa incorruptível. é muito lindo, por isso esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão. Eu não quero salário, mas eu teria direito. Mas eu não quero. Eu quero me dedicar ao Senhor. Olha, vamos nos dedicar ao Senhor. Não importa. Salariados ou não, não importa. E aqueles que recebem salário, que sejam dignos do salário. não tem erro nenhum. Cristo disse, né? Quem prega, viva do evangelho. Quem prega, viva do evangelho. Que Deus possa nos abençoar, dar esse desprendimento de Paulo. Eu tenho direito, mas não quero. Eu tenho direito, mas não quero. Que lição extraordinária. Vamos orar? Pai querido, somos gratos por esse capítulo de Paulo, que defende os seus colegas, que precisam receber. E ele mesmo, mas ele diz assim, meu, porém, não quero nada disso, eu não estou me defendendo. Porque eu me faço fraco com fraco, judeu com judeu, eu me faço de tudo para ganhar alguns para o evangelho. E eu faço isso com alegria, porque eu trabalho para isso. Oxalá, esse seja o nosso espírito. Entre aqueles que somos pagos, somos obreiros da igreja, e aqueles que não são, se possamos ter o mesmo sentimento, em nome de Jesus. Amém.